Boa tarde, gente. Bem-vindos aí. A minha ideia aqui é falar um pouco de como é usar o Debian's Table no seu dia a dia. Eu faço isso desde faz muito tempo e tem várias questões que você precisa entender quando você está usando um Rolling Release, que é como é o Unstable. Tem várias questões que são diferentes de quando você está... Esse aqui está funcionando? Oi? Ele está desligado. Ele está desligado. E aí a gente vai conversar. Isso aí inclui detalhes de como o Debian funciona, o processo de desenvolvimento e quais são as consequências de você usar um sistema que de fato está em desenvolvimento. A notação não está pronta. A gente vai falar do ciclo de desenvolvimento do Debian, falar um pouco sobre as diferenças entre as diferentes versões, que tem a Stable, a Test e a Unstable. A gente vai ver o que significa exatamente cada uma e em que situações você quer usar cada uma delas. Discutir um pouco o que poderia te motivar a usar a Unstable, por que você faria isso, e quais são as vantagens e desvantagens. E no final a gente vai discutir um pouco o jeito certo de usar o sistema, de forma que você não crie problemas para si mesmo. Um pouco sobre mim, eu sou desenvolvedor do Debian, como foi apresentado aí. As duas principais coisas que eu faço no Debian é manter o Ruby, que é o interpretador da linguagem propriamente dita, e algumas outras bibliotecas, tipo Rails, e aplicações que usam Ruby, como o Vagrant, Redmine, e eu também criei e mantenho a plataforma de integração contínua do Debian, que se chama Debian CI. Inclusive, eu vou fazer uma palestra amanhã sobre teste de pacotes e como integrar um pacote com a integração contínua do Debian. Então, sobre o ciclo de desenvolvimento, essa figura aí já é bem manjada, eu já acho que praticamente todas as minhas palestras sobre Debian tem essa figura, que ela explica como é que funciona o ciclo de desenvolvimento do Debian, em termos do ciclo de vida de um pacote. Então, o Unstable, que é essa versão do Debian, é a versão do Debian onde todos os pacotes começam. Então, toda nova versão de um pacote, ou todo pacote que nunca teve no Debian, ele vai entrar no Unstable, quando é um pacote novo. Ele primeiro passa para um estágio que a gente chama de new, que é quando o time responsável pelo repositório do Debian vai revisar a licença do pacote para garantir que aquilo realmente é software livre. Então, esse é o único momento em que o pacote passa para uma revisão humana antes de chegar, antes de estar disponível para todos os usuários do Unstable. E depois que tem essa primeira versão que passou pela new, as novas versões vão direto para o Unstable. E aí, essa versão, depois de 5, 2 ou 10 dias sem um bug crítico, um bug crítico, que aí esse período exatamente depende de alguns parâmetros que não vem ao caso de a gente discutir agora no detalhe, ele passa esse período de triagem, que é um período em que ele está sendo observado para ver se não tem problemas, e ele passa para o testing. O testing é a versão do Debian que está sendo preparada, está em testes e sendo preparada para ser lançada. E aí, a cada 2 anos, mais ou menos, esse sistema testing, que está em preparação para ser lançado, ele é transformado no Stable, e aí passa a ser o release oficial do Debian. Então, hoje, o release oficial do Debian é o Debian 8, que foi lançado em 2015, mais ou menos, um pouco menos de 2 anos atrás, e a gente agora está em um momento muito próximo de lançar o próximo Debian, que é o Debian 9, que vai se transformar em Stable. Aí, quando ele chega no Stable, você para de ter novas versões, você não lança novas funcionalidades. Quem trabalha com desenvolvimento sabe que novas funcionalidades equivalem a novos bugs também. Então, quando você deixa de fazer mudanças, que acrescentam funcionalidades, ou que alteram o comportamento dos pacotes, você também reduz bruscamente a possibilidade de introduzir bugs. Então, por isso que o Debian Stable é o sistema que você quer usar quando você quer estabilidade total. E ele vai receber só atualizações de segurança ou atualizações de problemas críticos. O microfone está sem áudio? Como assim? Sério? Tá, então eu vou abortar. Oi, pronto. Tá, então o Stable, como eu falei, ele só recebe atualizações de segurança, que é correção de segurança. Então, normalmente, são correções bem localizadas, especificamente só para resolver aquele problema específico, sem alterar muito do comportamento do pacote. E atualizações Stable Updates, que é como a gente chama quando tem um bug que só é descoberto depois que o Debian já foi lançado e precisa ser resolvido, é importante o suficiente. E aí tem um processo. Nesses dois casos, a atualização é revisada. Então, ao contrário do Unstable, que o mantenedor do pacote tem total autonomia para simplesmente mandar uma versão nova sem perguntar a ninguém, quando chega no Stable, a gente quer ter o máximo possível de certeza de que aquilo não vai criar problema. Então, no caso de um update de segurança, esse update vai ser revisado pelo time de segurança, eles vão olhar a diferença, o patch, entre a versão que está no Stable atualmente e a nova versão que você quer que seja atualizada, para minimizar a possibilidade daquela atualização ter um problema. No caso de um Stable Update, mesma coisa, só que ao invés de ser o time de segurança, vai ser o time de release. As pessoas responsáveis pelo Stable, são os Stable Release Managers, ou seja, o gerente de lançamento do Stable, que fazem esse processo de aprovar mudanças para serem colocadas no Stable. Então, tem essa preocupação em evitar ao máximo mudança de comportamento e que possam gerar bugs ou incompatibilidades. Então, levem isso, tenham sempre esse mente. Stable, estável, é uma plataforma robusta e sólida, que é o que você quer usar em ambiente de produção, servidores e tal, e o Stable é o outro extremo, que é o sistema que está em alta velocidade de desenvolvimento. Se eu fizer uma nova versão de um pacote aqui e agora, e fizer um upload para o Stable, em algumas horas, todo mundo que atualizar já tem aquele pacote. E aí, com todas as vantagens e desvantagens que isso traz. E aí, o Freeze, que é esse período que a gente está agora, é quando essa migração aqui, do Unstable para o Testing, ela é desligada. Ela deixa de ser automática. Aí, passa a valer a mesma regra que tem aqui do Stable Updates, toda atualização para o Testing durante o Freeze precisa ser aprovada. E antes desse período, ele é automática. Passou tantos dias lá no Unstable, você é um bug crítico, automaticamente vai para o Testing. Aí, durante o Freeze, toda essa migração, ela deixa de ser automática, precisa de aprovação, ou seja, os gerentes de lançamento do Debian, eles vão revisar a mudança e vão dizer se aquela mudança faz sentido, ela é aceitável, ou se ela é muito grande, está mudando o comportamento do software, aquilo vai trazer incompatibilidades. E aí, em geral, a gente não aceita mais novas versões do Upstream. Eu acabei não falando isso, mas no Debian e em outros projetos de distribuição, você tem o conceito de Upstream, que são as pessoas que desenvolvem o software originalmente. Então, por exemplo, no Ruby, tem os desenvolvedores do Ruby Upstream, que produzem o Ruby, provavelmente dito, e aí cada distribuição pega o código original deles e empacota. Então, eu faço isso para o Debian, alguém faz para o Fedora, alguém faz binários para Windows, alguém faz binários para Mac OS. e aí as novas ações do Upstream normalmente incluem novas funcionalidades, ou às vezes mudança de comportamento, que faz com que seja incompatível com a versão antiga. E durante o Freeze, a gente não aceita mais esse tipo de mudança. Durante o desenvolvimento, o Lance Table e tal, ok, você pode mudar. É claro que se quebra a compatibilidade, o usuário vai reportar bug, aí você tem que lidar com isso. Mas a partir do Freeze, a gente não aceita mais isso, de forma que o estado que o testing está durante o Freeze, é o mais próximo possível que ele vai estar quando ele for lançado como Stable. Apesar disso, a atualização continua sendo feita via Unstable. Ou seja, essa migração da Unstable para o teste, ela continua existindo, as atualizações continuam chegando na Unstable, ela só não é automática mais para o teste. Então, durante o Freeze, o ritmo de mudança na Unstable cai brutalmente. ou seja, ao invés de estar tendo novas versões de coisas o tempo todo, você tem quase sempre apenas as mudanças que estão sendo aprovadas pelo time de release para ser parte da próxima release. Uma curiosidade sobre os releases do Debian, cada release recebe o nome de um personagem do Toy Story, porque no primeiro lançamento do Debian, ou nos primeiros, o líder do Debian trabalhava na Pixar, e os servidores que faziam o render do Toy Story 1 usavam Debian e tal. E aí criou-se essa sóciação do Debian com o personagem do Toy Story. Então, a versão atual, Debian 8, chama Jesse, que era Cowboy. O próximo Debian vai ser o Debian Stretch, que é o polvo de borracha. E a gente, dessa vez, os release managers já avisaram, inclusive, qual vai ser o nome da seguinte. Normalmente, eles só avisavam uma de cada vez. E dessa vez, eles já decidiram, inclusive, o nome do Debian 10. Está errado aqui, 9 e 10. Certo? Aí deveria ser 10. Que, em teoria, vai ser lançado em 2019. O Stretch, probabilidade grande, vai ser lançado esse ano, muito em breve. E, normalmente, a gente espera que o Buster, que vai ser o Debian 10, seja lançado em 2019. Aí, falando agora, uma visão geral das suítes. Vocês vão notar que eu incluí a experimental, que eu não comentei. que é uma outra parte do repositório do Debian, mas é o que eu vou falar um pouco mais para frente. O Stable, como eu falei, é um sistema estável e seguro. Ou seja, é o que você quer usar para uso geral. Se você vai instalar um servidor, ou se vai instalar para uma pessoa que não é técnica, que não vai ficar querendo atualizar o sistema toda hora, e fazer, e resolver os problemas por ela própria, você quer usar Stable. Certo? O Stable tem 3 anos de suporte para problemas graves. Ou seja, durante 3 anos as atualizações de segurança são feitas e o time de segurança toma conta disso. E, no total, são 5 anos de suporte. Tem mais 2 anos de LTS, que significa Long Term Support, ou seja, suporte de longa duração. De forma que, no total, o Debian Stable, você pode instalar um Debian Stable hoje e usar ele durante 5 anos e você vai continuar tendo suporte de segurança. O LTS tem uma diferença que ele não suporta todas as arquiteturas do Debian, não suporta todos os pacotes. Então, a depender dos pacotes que você usa, o mais seguro é usar os 3 anos de suporte normal. Então, a cada 2 anos você faz uma atualização de uma Stable para a próxima e aí você tem um ano de janela de planejamento para se planejar para fazer. mas se você tem coisas críticas e que não dá, você não pode parar para atualizar, você pode usar o LTS durante 5 anos e aí o LTS é uma iniciativa que empresas que têm interesse podem ajudar a financiar. Então, a empresa que tem, quer usar um, o Debian com algum subconjunto de pacotes durante os 5 anos, ela pode entrar no grupo de patrocinadores do LTS que vai pagar para que esse trabalho seja feito. acredite em mim, manter o suporte de segurança em um sistema de 5 anos de idade não é nem um pouco divertido, então é por isso que é super difícil fazer isso com voluntários. Aí o testing, é aquela, a versão que está sendo preparada para ser o próximo Stable, mas ela tem um fluxo de mudança razoavelmente grande. Mas, como os pacotes passam na Stable primeiro, os pacotes que são mais populares, mais comuns, são testados antes no Unstable. Então, se o usuário do Unstable detectou um problema lá, ele vai reportar esse bug e aquele pacote não vai migrar para o testing, então você tem call bias para testar as coisas por você. Normalmente, é seguro usar como desktop, é ok. Se você for um usuário técnico, tiver afim de entender como o sistema funciona, e tiver afim de estar sempre usando as novas versões das coisas, é bom o suficiente. Claro, pode sempre haver problemas, porque é um sistema que está em teste. Ele está sendo desenvolvido, existe um processo de qualidade de segurança razoavelmente abrangente do Unstable, então, quando um pacote chega no teste, ele já foi razoavelmente testado, mas, não existe uma quantidade suficiente de teste que vai detectar todos os bugs. Então, pode acontecer problemas, mas, em geral, se você está afim de aprender como as coisas funcionam e tal, e quer usar as versões novas, é seguro usar o teste como desktop. E como servidor, se você estiver se sentindo super corajoso. Aí, no Unstable, o pacote que foi lançado agora, muito provavelmente, ele foi testado apenas pelo mantenedor. Então, você tem uma amostra de uma pessoa que testou antes de você. Então, é útil para quem, então, quem quer desenvolver o próprio Debian, participar do Debian, contribuir, é super útil usar Unstable. Não é obrigatório, é totalmente possível usar o Stable e desenvolver, mas, usar o Unstable é útil, primeiro, porque você está testando as coisas o tempo todo, você está em contato, em primeira mão com as mudanças no sistema, então, você tem uma nova versão do Gnome, uma nova versão do KDE, vou chegar no Unstable e, às vezes, demora um certo tempo para chegar no teste, porque tem probleminha de integração, coisas que precisam ser resolvidas, mas, se você consegue viver com isso, você vai ter sempre as versões mais novas das coisas. E, não adianta a gente esconder, existem, acontecem problemas, é um sistema que está sendo desenvolvido e está em teste e a função dele é quebrar para que a gente descubra os problemas antes do release, então, o Unstable serve para isso. E, um adendo sobre o Experimental, o Experimental é uma distribuição do Debian que não é uma distribuição completa, ela é só um conjuntinho mais ou menos pequeno de pacotes que podem ser instalados num sistema Unstable. E, os pacotes que estão na Experimental só são testados pelas pessoas que escolhem fazer isso explicitamente. A pessoa tem que dizer lá na hora de instalar, eu quero instalar a versão do Experimental. Para que serve isso? Às vezes, você tem uma nova versão do Upstream com novas funcionalidades ou com alguma incompatibilidade com relação às versões anteriores e o Mantenho quer que pessoas ajudem a testar antes daquilo entrar no fluxo normal de Unstable Testing. Então, você pode fazer um upload para o Experimental e aí, sei lá, você está na lista de discussão de um time e pedir para as pessoas testarem ou pedir para na lista de desenvolvimento geral, às vezes as pessoas pedem, eu estou fazendo uma nova versão do pacote tal aqui para o Experimental que muda essa, essa, essa coisa e eu queria que vocês ajudassem a testar no caso de uso de vocês para ver se está tudo ok. E os pacotes da Experimental não brigam automaticamente para lugar nenhum, chegou lá na Experimental fica lá para sempre até que tem uma versão mais nova no Unstable e aí, isso significa que aquela versão da Experimental foi testada ok e o mantenedor achou que era a hora de colocar para o Unstable aí, quando aparece na Unstable uma versão mais nova do que tem no Experimental o pacote da Experimental desaparece. em que situações você quer usar Unstable? Antes disso uma coisa que nunca você deve fazer nunca você mistura Stable e teste ou Unstable no mesmo sistema em nenhuma situação se você fizer funcionar funcionou totalmente por acaso mas com certeza você vai ter problemas certo? Isso eu estou falando do Debian se você pegar um sistema Debian e colocar pacote do Ubuntu ou do Mint ou de lugares aleatórios na internet tenha certeza que você vai ter problema certo? Então, assim por algum motivo é super comum na internet tutoriais instalando não sei o que lá no Debian inclua aqui um repositório do Ubuntu e faça certeza que vai dar problema certo? E mais por outro lado usa teste em Unstable na maioria dos casos é ok certo? Porque a diferença do teste para Unstable é racionalmente pequena então na maioria dos casos vai funcionar então por exemplo você pode ter um teste e aí você está interessado apenas na última versão de uma coisa específica que está no Unstable e você não quer esperar aí você pode instalar pode configurar o repositório do Unstable e usar no teste na maioria dos casos funciona certo? E tem formas de você garantir que você só pega do Unstable as coisas que explicitamente você escolheu então você quer usar Unstable quando você você está disposto a lidar com os problemas que certamente vão acontecer não é todo dia não é super comum mas acontece com uma frequência maior do que você esperaria num sistema em produção por exemplo certo? Se você quer colaborar com o desenvolvimento do Debian é super útil usar Unstable primeiro pelo aspecto de testar as coisas e segundo pelo aspecto de que vai ser super mais fácil desenvolver pacotes novos porque o pacote novo ele precisa ser compilado ele precisa ser testado no Unstable antes de ser feito o upload então se você já está usando aquele sistema você não precisa usar um container ou um AVM ou qualquer coisa desse tipo facilita muito a sua vida tá? E no caso quando você trabalha com empacotamento várias coisas são mais ágeis e mais práticas quando você está usando Unstable então por exemplo você quer fazer um eu quero compilar um pacote fazer um teste rápido eu não preciso criar um sistema vazio instalar as dependências de compilação eu posso simplesmente instalar as poucas coisas que já estão faltando no meu sistema e fazer essa compilação mas se você quer se você só quer ter acesso a essas versões mais novas de uma forma mais segura provavelmente o teste é uma escolha melhor para você tá? E ao contrário as situações em que você não quer usar Unstable é quando você não tem tempo ou não está afim de lidar com eventuais problemas certo? É o caso sei lá às vezes você quer contribuir mas você não tem a disponibilidade de às vezes parar meia hora uma hora para descobrir porque um problema aconteceu reportar um bug então de repente você não quer usar Unstable certo? Quase nunca você quer fazer isso em servidores em sistemas que estão em produção ou se você trabalha com empacotamento mas está disposto a lidar com as inconveniências de usar ch roots usar containers máquinas virtuais e tal ok vantagens de usar Unstable você tem versões mais novas de tudo o tempo todo e a questão que eu falei de quando você está empacotando você tem menos overhead para compilar e testar pacotes então quando eu estou fazendo uma coisa que é mais ou menos simples um pacote que eu trabalho eu posso simplesmente compilar ele na minha máquina e instalar ele na minha própria máquina quando a gente começar a testar tá? isso é muito mais prático do que iniciar uma VM a instalar tudo o que precisa compilar ou iniciar um container ou iniciar um ch root e tal tá? então vantagens versões mais novas de tudo o tempo todo e menos overhead desvantagens versões mais novas de tudo o tempo todo certo? porque versões mais novas tem novas funcionalidades tem novos bugs tem novas incompatibilidades coisinhas que mudaram que você estava acostumado que agora não valem mais certo? então isso pode ser uma desvantagem também por outro lado essa mudança constante é um sei lá é divertido para algumas pessoas o OneSable não tem suporte de segurança então na prática em muitos casos o suporte de segurança do OneSable é feito com novas versões do upstream que vão trazer novas funcionalidades novos bugs e tal então assim não é que vai ter problemas de segurança mas você não vai ter as atualizações de segurança que você tem no Stable que corrigem só aquele problema e nada mais muda certo? a atualização de segurança pode vir junto com a nova versão completamente diferente e tem uma desvantagem que é um certo overhead para manter o sistema em um estado decente ou seja por exemplo quando você por uma questão técnica às vezes quando você tem novas versões de uma biblioteca essa nova versão de uma biblioteca precisa ser um pacote novo e aí às vezes você fica com pacotes obsoletos no sistema então você tem que ter um pouco mais de trabalho para manter o sistema sem essas coisas desnecessárias que aí você economiza disco economiza tempo de download na próxima atualização e tal inclusive vai ter uma oficina eu acho que é hoje do Cresceu que ele vai falar sobre ferramentas específicas para manter o Unstable limpo nesse contexto de garantir que você não tem coisas que estão a mais no sistema então o jeito certo de usar Cable talvez não seja o jeito certo mas é um jeito certo que é mais ou menos da forma que eu uso há bastante tempo e aprendi na base quebrando a cara e fazendo as coisas diferentes primeiro você tem que atualizar com frequência isso é o caso para toda distribuição que é Rolling Release certo então se você usa Debian Unstable ou mesmo Testing se você usa Fedora Raw Wide e OpenSUSE Tumbleweed ou Gentoo Arclinux essas coisas você quer normalmente atualizar com frequência porque isso é o que os desenvolvedores fazem certo então é é um caso de uso que está testado certo ou seja você atualizar um Debian Stable da semana passada para essa semana é razoavelmente bem testado você atualizar um Debian Stable de seis meses atrás para hoje não é algo que muitos desenvolvedores testam então você está assim óbvio a gente quer que esse upgrade seja possível mas como não é muita gente que está testando esse caso pode ser que tenha problemas talvez o problema que você encontrou porque você está atualizando uma distribuição rolling de seis meses atrás é o problema que a gente vai ter que consertar de qualquer jeito na atualização do Stable para o próximo Stable mas o fato que é você que vai descobrir esse bug é um inconveniente para você então quando você atualiza com uma frequência maior você evita esse tipo de coisa aí o APT acho que em bastante lugares tem isso documentado ele tem dois comandos um chama upgrade e o outro chama dist upgrade o upgrade é mais conservador ele não vai remover coisas do seu sistema em geral e o dist upgrade ele às vezes remove então você tem que prestar atenção se o dist upgrade disser que vai remover alguma coisa que você usa aí você aborta e deixa para fazer o upgrade depois por exemplo se o dist upgrade falar vou remover o gnome para fazer a atualização ok claro que não você não quer que ele siga a não ser que você use KDL você vai resumir o gnome e você está de boa mas se for o contrário você não está de boa eu vou mostrar uns exemplos disso aí tá uma outra coisa que você pode fazer é usar um comando do APT chamado auto remove que ele vai remover pacotes que são órfãos não pacotes que que foram um dia instalados como dependência de outros pacotes que não são mais necessários certo e aí você por exemplo quando você está num programa vem 10 bibliotecas juntas se você remove aquele programa aquelas 10 bibliotecas não servem mais para nada do seu sistema então quando você dá o auto remove ele vai tirar essa lista de pacotes aqui não tem ninguém que depende deles e eles foram instalados originalmente porque alguma coisa dependia então a gente pode remover aqui economizar espaço em disco economizar tempo de download na próxima atualização e tudo mais e também de vez em quando é útil você remover coisas que você não está usando porque facilita o upgrade remove a possibilidade de ter problemas e um pacote super útil ele chama apt list bugs que ele faz o seguinte antes de cada atualização ele vai no sistema de bugs do Debian baixa a lista de bugs críticos e ele avisa antes de você atualizar a versão a versão X aqui do pacote que você está atualizando tem um bug que não está presente na versão que você tem instalado agora você tem certeza que você quer atualizar aí você pode nesse momento você pode abortar então por exemplo aí você pode olhar lá o bug que é às vezes é um bug que não te afeta diretamente é um bug relacionado ao hardware que você não tem tipo o X agora não funciona mais com a placa de vídeo ou NVIDIA aí você tem uma placa de vídeo Intel aí você atualiza mesmo assim mas você tem a chance de escolher não atualizar antes de antes do desastre acontecer tá e aí o meu script de upgrade é mais ou menos isso tem outras coisas em volta mas o o básico é isso você faz um upgrade update para baixar os repositórios ele poder calcular a atualização você faz um upgrade primeiro esse upgrade ele não vai remover pacotes se tiver conflitos ou um pacote tiver um conflito com outro dizendo que para instalar uma nova versão do pacote tal você tem que remover o outro o upgrade não vai fazer isso e aí você faz um dist upgrade e passa menos menos no remove ou seja não quero remover pacotes e aí ele também vai fazer as atualizações necessárias sem remover nada que você tenha instalado e depois você faz um auto remove e aí aqui alguns exemplos por exemplo é upgrade eu falei que o upgrade ele é conservador então ele não remove coisas que ele não remove pacotes na atualização então aqui ele fez lá calculou o upgrade e tal e falou os seguintes pacotes vão ser como é que traduz captback eles vão ser mantidos certo eu não vou atualizar esses aqui ele está dizendo ou seja tem uma nova versão lá mas eu não vou atualizar eu vou atualizar só os outros aí ele atualizou lá um bocado de pacotes e aqueles lá ele não mexeu tá aí no mesmo momento eu fiz lá um deste upgrade menos menos no remove aí o que foi que ele falou aí agora a gente descobre porque da primeira vez ele não atualizou aqueles dois pacotes né a lib zmq5 e o runc porque essa nova versão do runc que está aqui ela tem um conflito com o docker que é um pacote que eu tenho instalado e que eu uso eu não quero que seja removido então ele falou ó como eu fiz o deste upgrade ele falou o deste upgrade ele faz todas as atualizações e remove pacotes se for necessário para fazer isso então ele falou ó eu vou remover o docker e vou atualizar lib zmq5 e runc ou seja como o runc ele tem lá marcado essa versão do runc não funciona com o docker na versão tal que é a que eu tenho instalado então ele iria fazer isso ou seja ele iria remover o docker para conseguir atualizar o runc mas como eu passei lá o menos menos no remove ele aborta nesse ponto aqui ele falou se eu quisesse fazer o upgrade eu precisaria remover pacotes mas como você disse que não é para me remover eu não vou fazer isso e aí ele abortou então ele está impedindo de quebrar o meu sistema um outro exemplo que aconteceu algumas semanas atrás eu fiz um apt-get-upgrade e tinha uma atualização de um pacote lá chamado libgtk-3-0 e aí o apt-list-bugs foi lá no sistema de bugs ele buscou os bugs desse pacote e me mostrou você está atualizando aqui você tem certeza que você quer fazer isso aí ele me mostrou aqui qual é o número do bug e qual é a descrição do bug aí eu fui lá na interface web de bugs do Debian olhei esse bug e vi esse bug ele acontece se você estiver usando o gnome com Wayland que é um substituto para o x o pessoal de gráficos está aos poucos migrando do x11 para o Wayland que é um troço mais moderno supostamente mais rápido e tal e eu estou usando isso funciona bem o suficiente até agora mas esse bug aí se eu atualizasse essa versão e estivesse usando o Wayland o meu teclado ia começar a dar tipo soltar teclas aleatoriamente ele ia começar a digitar coisas que eu não estou digitando obviamente eu não quero isso e aí eu consegui ele chega aqui tem certeza que você quer instalar ou atualizar aí eu digitei não e ele abortou optei e abortou upgrade ou seja o APT list bugs me disse antes de eu atualizar que se eu atualizasse eu ia ter problemas então eu abortei ali e não continuei e aí o interessante é o seguinte você está vendo essa linha aqui vermelha ele fala eu pinei eu travei essa versão do libgtk3.0 nesse arquivo aqui etc.apt preference.d apt list bugs o APT ele tem um um back-end de configuração super flexível que você pode dizer por exemplo eu não quero a versão tal do pacote ou se você está usando por exemplo testing e unstable juntos eu quero você pode dizer lá eu não quero nenhum pacote do unstable a não ser que eu diga isso explicitamente então seu sistema vai ser testing puro mas se você escolher um pacote específico do unstable você consegue tá e no caso o APT list bugs integra com essa configuração do APT e coloca lá a versão tal do pacote x tem um bug crítico e eu não quero ela de forma nenhuma e aí no próximo upgrade ele vai de novo ele vai pegar essa lista de bugs que estão lá marcados como bugs que eu não aceitei ele vai no sistema de bugs ver se esse bug já está resolvido ele vai dizer esse bug foi resolvido na versão seguinte então a versão seguinte eu quero e aí ele faz isso gerencia automaticamente para você no próximo upgrade se esse mesmo pacote aqui tiver com esse bug corrigido que eu escolhi não atualizar ele vai fazer atualização para você e enquanto esse bug estiver lá como não corrigido ele vai bloquear essa atualização aí é o exemplo que ele faz esse aqui é o formato de configuração das preferências do APT ele está dizendo aqui pacote e a versão essa versão é a que eu tinha instalado antes do upgrade ele vai dizer trave nessa versão aqui a prioridade 30 mil ou seja a prioridade de default é 500 então significa que essa prioridade é maior do que a default então ele vai ficar nessa versão aí até o dia que o APTList.Bugs detectar que esse bug foi resolvido aí ele vai pegar e vai tirar essa preferência e no próximo upgrade ele vai aceitar a atualização certo aí quando você vai fazer o próximo upgrade que tinha outros pacotes também ele vai dizer lá os seguintes pacotes foram mantidos que são aqueles lá porque eles dependem daquela versão nova que foi barrada por causa do bug então além disso os de antes aquele runc libzmq5 lá que foi do caso do exemplo anterior então nesse caso o APTList.Bug está marcando essas versões como ruins e aí o APT não considera elas na hora do upgrade então ele vai atualizar todo aquele resto de coisas ali mas vai manter todos aqueles pacotes bugados que eu escolhi não atualizar e os pacotes que dependem daquelas novas versões do jeito que estão então aí eu evito um bocado de dor de cabeça para finalizar o Unstable é útil para algumas pessoas certo então não precisa ter medo se você estiver disposto a aprender como as coisas funcionam é ok usar desde que você use do jeito certo também não é para todo mundo assim é possível fazer tudo que você precisa sem ser o Unstable não é o bicho de cabeça já falei isso aí fazendo um plug da oficina do Cretier hoje de tarde certo mantendo seu Debian City saudável sem coisas necessárias ele vai entrar nos detalhes das ferramentas que você usa e das técnicas práticas e detalhadas de como você usa o Unstable e mantém ele limpo e sem coisas necessárias e era isso obrigado uma jaula com o Cega Rua que você pode sempre estar zerando essa jaula para ter certeza das dependências que um pacote novo vai ter você manter um Stable continuamente isso pode atrapalhar alguma coisa é pode independente do que você está usando para desenvolver para fazer o upload final você quer compilar em uma jaula vazia então independente se você está usando Stable ou Unstable o build final você faz com esse build num Cega Rua vazio que ele vai instalar as dependências automático e vai compilar então é é isso é a questão que eu falei de conveniência se você vai ficar zerando um Cega Rute e ficar instalando tudo de novo para cada pacote novo tem um certo overhead e na minha opinião todo upload tem que ser feito um build limpo de qualquer em qualquer situação então na prática é nesse ponto aí você pegaria alguma alguma dependência que está faltando você costuma ter problema com a interface gráfica de em algum momento você atualizar e quando voltar a interface gráfica não funcionar ou erraram isso acontecer eu não me lembro a última vez que isso aconteceu tipo às vezes eu lembro um pouco tempo atrás aconteceu um bug do X que ficava piscando assim um negócio estranho e tal mas foi resolvido mais ou menos rápido assim é algo com que eu consegui conviver durante enquanto esse bug estava rolando mas assim não é super comum é bem raro acontecer problemas nesse nível vamos supor que você fez o upgrade e aí você não tinha visto por exemplo que um bug impactava você e aquela nova versão entrou no seu sistema o que você deve fazer nesse caso? aí tem algumas alternativas por exemplo se se a versão do testing funciona você pode fazer um downgrade para a versão do testing tá se se você tiver algum tempo sem atualizar as versões do testing do unstable vão estar iguais aí você pode procurar no snapshot uma versão antiga que funcione é ou às vezes às vezes se o às vezes o bug está aberto já tem um patch lá você pode testar o patch recompilar o local e testar inclusive isso é útil para os mantenedores saber que alguém pegou o patch testou numa máquina real e realmente consertou então normalmente você quer ou fazer um downgrade e resolver as coisas ou testar um evento o patch que já exista ou é ou às vezes fazer um um uma gambiarra zinha local como é que fala work around em português eu não sei é fazer um sei lá desabilitar a parte do do troço que está quebrando para você naquele momento e sei lá colocar um despertador para daqui a x dias testar de novo para ver se está ok ninguém mais? então obrigado gente até a próxima para a próxima não Obrigado.